No setor 4, no início da Avenida Ceará, está localizada a Chácara Peninha. Um local bastante atrativo, pois oferece tudo aquilo que precisamos para passarmos momentos agradáveis. Para recarregarmos nossas baterias, a Chácara possui um alqueire e 25, o suficiente para ter de tudo um pouco. Aqui tudo é motivo de apreciação e anti-estresse. Como tratar das criações, como fala um dos proprietários, o Valderi. Isso aí que é o divertimento da gente, né? A gente trabalha na Ciatec, sai de lá correndo para vir tratar dessas criações, que é uma coisa gostosa. Aí você vê, aqui os ganchos, são de família unidos, não sai, é que nem a Ciatec, só todo mundo unido. Aqui as galinhas, o peru, a angola, a angola conversa mesmo, fala bonito também, viu? Elas cantam, tem o hino delas, eu tô fraco. O hino é esse, né? O hino é eu tô fraco, tô fraco. Ela só pede só para o louro, o louro consegue falar, ela não. Ela só fala, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Aí você vai só dando ração, dando ração, mas nunca para, viu? Mas ao contrário do Valderi, é tô forte, tô forte, tô forte. É, João, aí é tô forte, aí não para. E aqui é que vocês vêm recarregar as baterias diárias, né, Valderi? É, João, isso aí que a gente tem o nosso final de semana, né? Então, a correria lá pra cima, lá. E aqui, desce aqui embaixo, aqui, vamos passar o dia com a família aqui, é muito bom demais. E são várias as espécies criadas na Chácara Peninha. Um local muito apreciado é a Lagoa de Pesca. Olha, minha gente, com essa trilha sonora que vocês estão aí ouvindo, uma mata riquíssima, né? Um vento salutar, um vento puro, a gente recebe essa brisa. Ao lado aqui de uma lagoa, aonde tem uns peixinhos pra nós dar uma degustada, Valderi, se tem um paraíso aqui, esse local é chamado Chácara Peninha, né? Isso, João, é Chácara Peninha, Valderi e Zezão. Então, aqui, né, três administradores aqui, né? Então, cada um tem a sua função aqui. E agora, aqui, tem a Lagoa de Peixe, né, João? Aqui tem os peixes, aqui tem tilápia, tem carpa. Então, tem várias aqui, espécies. O que é gostoso, você fica, passa uma horinha aqui de estraído, só pescando aqui. Rapaz, coisa boa de uma pescada. Tá nervoso? Não, tá nervoso, você desce aqui, faz a pescaria dele e sobe relaxado. É como diz a música, né? Tá nervoso, vai pescar. É, e além disso, agora, nesse calorzão, agora, tem os... Quem gosta de tomar banho aqui na Lagoa, aqui, aqueles patos lá, quer dizer, aqui, tomar banho, os gansos. Aqui é o lugar deles, aqui, é o lazer deles também. E a gente passa horas só vendo eles tomando banho, passeando, é muito bom demais. O sonho de quem tem uma chácara é ter um pomar com várias espécies de árvores frutíferas. Na Chácara Peninha, isto é realidade. Vejamos quais as espécies de plantas. O João, aqui é o pomar, aqui tem poncã, tangerina, tem manga, acerola, limão, tem pé de caqui, tem pé de ameixa. Então, tem variedade de fruta aqui. Para quem gosta de um bom futebol, para se manter em forma, um campo muito bem cuidado, com grama verdejante, está à disposição de todos. Para quem deseja assistir ao jogo na sombra, o torcedor se delicia com uma arquibancada coberta, na sombra de um frondoso bambuzal. Tem até um engenho para fazer uma nutritiva garapa. Vai para a piscina. De todas as belezas que a gente viu aqui na propriedade de vocês, aqui é um dos lugares bastante solicitados, né? Que é uma área de lazer impecável. Isso, João. Aqui é o que o pessoal fica mais aqui, parado aqui. Porque aqui tem uma churrasqueira do lado aqui, e do lado da churrasqueira já tem a piscina aqui. Já vem, já pula aqui dentro aqui, já dá aquele mergulho e volta de novo para o churrasco. E um salão de festa. Ah, e o salão está ali. Tem a sinuca, tem o pimbolim. Aí é diversão, para as crianças e para os idosos também. Minha gente, acredite se quiser. Estas imagens são desta propriedade aqui, dentro de Cianorte. É uma beleza, uma maravilha. Para chegar até o riacho, é uma aventura. Mas vale a pena. Eu estou impressionado com este lugar aqui na vossa propriedade. Só que este riacho aqui é um patrimônio de todos os cidadãos cianortenses. E se vejo uma conservação impecável, uma água que a gente vê bastante pura aqui. Parabéns por essa preservação aqui, Valdir. É isso aí, Jó. O pessoal hoje está bem conscientizado, né? Do que é a natureza. Então, o turma está preservando bem, cuidando bem. Então, nós temos água limpa aqui. Tanto que a nossa piscina, a nossa piscina hoje, ela é com a água direta da mina. Então, nós trocamos ela toda semana, que é uma água pura. Então, nós não usamos aqui cloro, nada. É uma água pura. Então, nós tiramos daqui, passamos para a piscina lá, onde que a gente tem a nossa piscina lá com água natural. Você concorda comigo que aqui é uma das maiores riquezas que a nossa capital do vestuário tem? Porque é praticamente dentro da cidade, né? É dentro da cidade, João. Tem muitas pessoas que não sabem o que que cianorte tem. E aqui tem água, tem até um riozinho que nasce aqui dentro da cidade. Dentro da cidade que poucas pessoas sabem. Então, é muito importante a pessoa saber que dentro da cidade nós temos um rio e a turma tem que tomar cuidado para que isso não acabe nunca. Bom, depois de tanta emoção, é hora de saber que produto é este que deixa o cabra revigorado. Fala aí, Valderir. João, o segredo está aqui na minha mão, que a gente tem direto aqui. Esse pequeno produto aqui. Esse pequeno produto, mas é grande. É grande. É ovo do quê? Esse aqui é ovo de gança. Ovo de gança. De gança. De gança. Então, isso aqui, pode fazer ele cozido ou cru, o melhor é cru, né? Porque aí a gente fica... Aí não tem para ninguém, João. Aí a vitamina... Pura. Pura. É viagra natural. Ah, melhor que viagra, João. É melhor que viagra. É bem melhor. Isso aqui dá para que desapareça, gança direto aqui, porque a gente tem que pegar aqui. Porque o remédio é bom demais. Remédio é bom demais. Melhor que aquela carquejo. Melhor que carquejo. Melhor que carquejo. Só para a gente mostrar, nessa minha mão aqui, tem o ovo da galinha e aí o ovo que é do Valdery. Esse é o ovo do Valdery, que agora ela vai vender o ovo dele para todo mundo aí, que olha, rapaz, vou dizer um negócio, hein? Vai virar um distribuidor, vai ficar mais rico do que já é. Atenção, atenção. Está fraquejado? Venham então adquirir, venham levar, venham pegar o ovo do Valdery. É o ovo do cinquentão. Essa foi boa, né, rapaz? É, e daqui a pouco, nesta mesma propriedade, vai ter comemoração dupla. Niver do Valdery e do Pepeu. Vamos ver um dos pratos que será servido? Rapaz, uma hora dessa, vendo aqui uma leitoinha fatiada, um alho e sal, está faltando aqui os caba que preparam e vieram importados, hein? Esses vieram de longe, lá da cidade de Jussara, está aqui seu Ademir, não é? E já é muito conhecido aí naquilo que faz. O senhor é um especialista na leitura do Tacho, né? É, a gente sempre faz, né, pessoal aí, os amigos da gente, né? E sempre a gente está convidado para a gente vir fazer uma leitoinha no Tacho. O preparo, qual que é o segredo aí? Tem algum tempero diferente? Não, não, isso daí a gente vai cozinhar ela agora, né? Fazer, escardar ela, aí depois vamos fritar e vem o tempero. Vem o tempero? É. Uma cebolinha verde, um cheirinho verde, né? Salsinho. Indispensável? É, e o limãozinho para completar. Quanto tempo de preparo vai mais ou menos aí? Quantas horas? Vai umas três, quatro horas. É bastante tempo, né? É bastante tempo. Que é bastante, né, a leitura, né? É 45 quilos de leitura. E agora o senhor já está fazendo discípulos também, né? Sim. A única coisa é o seu discípulo aqui, ele está mais magro agora. Está aprendendo bem? Estou aprendendo. Estou do lado do tio aqui, né? Isso aí, do tio para sobrinho, né? É de Jussara para todo Paraná. Para todo Paraná. Vida de gato que eu sempre gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com seus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida aguentei o taco E o ouro do saco é a recordação